This mother is a bad jam This mother is a bad jam The mother is a bad jam The mother is a bad jam Ae car Mais um dia Mais um dia Mais um dia guerreiros Um dia lá Mais um dia normal Na mansão Big Lango Brasil Mil Grau Temos agora aqui um novo participante Tô muito esperançoso Pra poder levar esse prêmio Minha família tá lá fora, já tá com saudade E a gente tá aqui, cara Hoje é a prova do líder e acho que eu vou tentar ganhar O Demar foi da marca Pica, caralho É, lançamento novo e novidade nova Parceria nova Semoro, acompanha aí que vocês vão ficar sabendo Das novidades Ó Vamo Bom dia Bom dia Bom dia Manda ali no lugar que vocês vão saber em breve Se vocês gostaram Obrigado aí pelos likes, pelos comentários Graças a vocês A gente comprou essa casa aqui Agora já tô me programando pra fazer uma família com o Junior A gente vai adotar um menino É, porque ele não engravida de jeito nenhum A gente já tentou de todos os jeitos Olha aí Olha aí Cara, o tamanho da casa, galera Santamaro pro mundo Portas que você abre Nunca mais fecha Boca é tof De Mafia Tá em casa, High Fly Skit Shop É nóis, caralho Pit Stop aqui pra conhecer Rapaziada aqui da Senna Aê boys Salve pra Demafia aí É nóis Tamo na área aí Skit board Logia Monaipe Passamos aqui pra roubar a internet Desconhecer a loja Os parceiros do Osni também E é isso, mano Tá chovendo Não sei se vai dar pra andar de skate hoje A gente tá morrido do baile Mas a missão vai ser cumprida Tchaquiral Tamo chegando, tamo chegando Surpresa, hein Vocês vão saber, hein 3 Opa 3 2 Tá doido Nova marca, né? Rapaziada Feliz Uuuuuh Então elas vão descobrir Olha ele aí Eeeeeee Bem vindos Valeu Caralho Olha esse aqui, Juimpus Onde estamos? Nós estamos na IBL skateboards Nós somos os distribuidores da Duino no Brasil A gente tá aqui pra mostrar um pouquinho dos produtos que nos estamos trazendo da gringa Aquele comercial da Harley que ele é quando as mulheres entram no closet cheio de roupa. Nossa, é esse! Música Você que anda de skate há um ano e meio, dois anos. Tinha um cara chamado Rodney Murray, que inventou muita manobra. Boa parte das que tu manda aí. Olha o truque dele aí, da Tenso. O brabo tem nome. O brabo tem nome. Muito leve. O truque mais leve do mercado, com certeza. Que louco isso, cara. Muito leve mesmo. Olha o acabamento, cara. O pino que tá mais baixo. Não precisa cortar mais. Nada, não precisa fazer nenhum engendrado. Eles vêm aqui, ó. Garantia para a vida. Contra quebras. Ele vem com esse pininho pra travar melhor no teu shape. Entendeu? Aí você prende e ele trava. Ele não vai dançar. Ele é uma liga de magnésio. Então ele fica muito leve. Três truques normais pesam tanto quanto dois truques em vez. É muito leve. Dá até medo de montar uns aqui pra pegar um papel. Fala aqui em segredo. Tô de cara, mano. Tô de cara, mano. As peças... Tipo os Ferrari. Quem gosta de carro. Tio, eu tô aqui na concessionária. Fala isso. Quem gosta de carro, tá ligado? Então tem o Fiat. E tem o Ferrari. Sabe como é esse carro? Falecido. Falecido. Marmel Lewis. Então os ganhos desse shape aqui vão todos pra família dele. Acho que tá aqui. É isso aí. Já andei com o Yunis lá no campeonato... Em 2000... Na Europa? Em 2012. Em Berlim. Fui lá de roleta batendo o campeonato e eu consegui uma vaga. Aí não deu, né? A garota não é afroleta. Ou... Pega na esquerda, na direita, na mídia. Isso aí é uma colada com um grupo de meninos assim. Viri Salve, Pascariu Feminina do Braza. Tá com esse chão e pão aí, né? Fala ali. Skate Feminino, Chris Johnson. Só que ele tava com a da Letícia. Eu tô ligado. Vila, Vila Homem. Processo. Processo de infiação. Que é a primeira fábrica de shape. Eu também. Nunca fui. Nunca foi numa fábrica? Não. Bem-vindos. Vocês vão conhecer como é que é o processo de fabricação do shape. Tão adorado o shape. O famoso shape. Querido shape. Gordinho. Shape gordinho. Você acha que o shape cai da árvore? Existe uma matemática pra você conseguir fazer um shape bom. Entendeu? Se você olhar o diâmetro desse pistão hidráulico que o pessoal faz aí, você vai ver, pô, tem alguma coisa errada. A pressão que a gente usa é uma pressão muito mais alta do que o pessoal usa por aí. Entendeu? É calculado. Existe uma fórmula matemática pra chegar numa pressão ideal. A pressão ideal é 10 kg por centímetro quadrado. Isso dá 100 toneladas. 100 toneladas. 100 toneladas. Aí o pessoal pega no manômetro e fala, não, mas aqui deu 100 toneladas. Se o pistão não é grande, o reflexo do que vai pra prensa vai dar 10. Vai dar 100. Vamos ver quantas toneladas tem aqui. Gordinho! Tchau! 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 Facio, né? Não vejo a hora de fazer o test drive. E eu tô com compo! E o beijo! Olha o barulho do shape, não é tec-tec não. Antes de fazer o tec-tec, olha. Tem poeirinha ainda, mas já dá pra ver que o shape, olha, com o acabamento da criança. É isso, mano, na moral, tô de cara. Vida toda no landskate, nunca tinha entrado na fábrica, ver os detalhes dá outro significado, dá outro sentido mesmo pra parada. Tem muita, muita informação, muita tecnologia, técnica, pra parada sair e dar aqueles flip-bendado. Tô amarradão, mano. Pintura, selador e verniz, pra dar o acabamento da aula no final. Passa a mão aqui. Passa a mão aqui. E diga a você mesmo. Precisa falar alguma coisa? Que isso, teto. Eu só não tô falando muito praquinha. Ah, é, velho. A gente tá passando, olha. Não pega, galera. Olha. Você quer querer a perna de uma mocinha? Eu quero querer a minha mocinha tivesse essa perna aí. Tô brincando, gato. E ainda tem gente que acha que skate é só manobra. Essa molezinha. Nada é boa. Nada é boa. Massa. T voulais. T是我. T poopando. T É isso, como vocês já perceberam, parceria nova rapaziada. A gente acabou de fechar uma parceria com a IBL, uma fábrica de shapes e distribuidora de várias marcas, vocês vão saber muito mais em breve, ou seja, a morezinha acabou, eu tô a fim de voltar a andar de skate, focar na minha carreira também, como skateboard, então um empurrão menor que esse não tem né, muito obrigado a você que fortalece o nosso empurrão, acredita, progresso para os nossos, progresso para nós, valeu? Se vocês não verem andando nos próximos capítulos, pode pedir shape aí nos comentários, hein? É nóis, aí gordinho, acabou o sofrimento, meu filho, aí langústia, pra finalizar... Aprovado. Ah, meio-dia, galera, mano, tá muito frio, já pegamos as peças, reservas já para uns mesinhos e acabou o sofrimento, vamos montar o skate, fazer um test drive. Shape! Eu tava pensando quando o carro vindo pra cá e lembrando quanto que demorava, em quanto e quanto tempo eu conseguia montar um skate completo inteiro assim, novo, tipo, nas antigas era muito, muito mais difícil, conforme os trabalhos estão evoluindo, tá melhorando, mas, isso ainda não deixa de ser um sentimento muito foda montar um carrinho zero, a gente que é skatista, tipo, a nave espacial do ano, esquentar, aproveitar que o sol está estalando, porque tá frio pra caralho, 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 é, welcome, ei, é nóis, é nóis, caralho, aí ó, é o cara, hoje é o que eu vou usar, é nóis, galera. Hoje eu vou montar meu carrinho, vou fazer um test drive com as peças, tudo novo, truque tenso, 1, 3, 3, leve igual a pena, parafusinho superior, ali, normal, rolamento alto, anda ali, pode falar, rodinha blind, 5, 2, perfeito pra rua e também pra dar uma olhada nos parques, chip almos, model de quem, pra representar, né, o Brasa, né, pai, o Yuri Fachini, rapaziada, assinado, ele tá até ali, vou até pedir pra ele assinar depois, esse superior também, e, obrigado, na verdade, meu Deus. Reta final, confesso que eu me enrolei todo, demorei... Fissão completa, carrinho montado, agora é hora de fazer o test drive, né, rapaziada, tá aquela atitude no solo, e ó, deixa também, ó, registrado pra vocês aqui, ó, tô colocando esse truque pra andar agora, vamos ver quanto tempo ele dura, enfim, fica o registro aí, ó, pra vocês dar um check na durabilidade desse canso, valeu? Aí, ó, dezão, pra ele acertar. Isso aí, ó, amigo é assim, divido dinheiro. Switch e kick. Puta, já é, rapaziada. Bom desafio, bom desafio. Você acha que dezão é assim? Bom desafio. Eu tenho que aprender essa, tenho que aprender essa. Então, peraí aqui. Não, não, vou tentar essa, vou tentar essa, então eu tenho que cuidar de mim. Mano, é isso aí, cara. Esse é o Brasil que eu quero. Tem batas. Honestidade. Tem batas. Esse é o Brasil que é E aí Quebrou, quebrou Quebrou bagunha? Não, mas acontece Nossa, quebrou bagunha, velho Aqui, ó Achei que tinha só saído É isso Galera Site www.admafia.com.br Camisa de promoção Isso aí, chega lá, chega lá Tá tendo camisa nova Camisa nova Vice City, Miami Chega, Ademafia, cara Exatamente É a remada do Alex Aquela remada, tipo Eu ganho boot Todo mês Tá bem, galera Tô aqui na PAB Que é a pista que fica localizada na Praça Conta do Botelho Em Curitiba Aqui onde eu faço o rolezinho O Yuri já tá ali manobrando Vamos chegar a conhecer Vai lendo então, hein Vale o almoço Na conta do Odemar Os carros, as casas Os bairros, as massas As duas favelas Vinha-las e praças As cargas e burros Os homens pioneros Toda a liberdade Pra ser o prisioneiro Os carros, as casas, os bairros, as raças As ruas, favelas, mielas e praças As caixas e furos de homens pioneiros Toda liberdade pra ser um prisioneiro É um passo, é o primeiro passo É um fato, mas quando faço Eu vejo tudo é desejo, eu faço Sem saber o que acho Respiro que não é possível Se fico cheio de cansaço Eu prefiro ser um zero nocivo E assim viver de quem tá embaixo Meus olhos vão ser me encerrados Querendo ver se algo errado O mundo fica na bafada O trânsito tá engalafado E andando de modo arrastado Esse é o Brasil que eu quero Progresso pro mais abaixado E o resto é Nuber Maria O tete já virou mania As manias já viraram tédio Tem prédios na periferia Favelas na periferia Dos prédios É um hobby rico fazer lobby A nota é essa a placa Se você quer nobre você será preso E entrar falhando de coração Em prol do seu bom coração Viver igual decoração Só por ser melhorar o ambiente pros outros Não há nada de igual Cada corta com seu cara Uns bons e busão E quem é patrão vai de carangue Portada Tantos host aqui reunidos Me dizem pouco mais que nada Tantos nossos aqui reunidos É Todos nessa mesma casa Dão sua contribuição Pra essa nossa fábrica de mágoas Não é o trânsito É o conflito Talvez algo que tem na água Todos juntos andam lado a lado E nada que foi combinado Tão dividido no mesmo espaço Sem nem ter sido convidado Todos complexos estranhos Entre si são diferentes Entre si tão diferentes Vem parece ser da mesma gente Mas o que une é o que separa Em dias piores Não tô por vir Todos unidos em blocos Corruptindo entre si Eu não sei se eu entendi Uma coisa eu aprendi Que esses carros não vão voar Ou ficar engarrafado aqui Porque a cidade tem ódio Mas sempre é amor te dizer Você não tem necessidade Ela que crê é você Almoçamos 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 Amém É mais um dia né pai Querido diário Estamos almoçando agora Querido diário Querido diário A gente tá almoçando Cinco horas da tarde Mais uma vez Em vários anos Valeu? E outra coisa Aqui em Curitiba Se comer tem que pagar Tem câmera no estabelecimento Sorri No rolê com o Carolina Yuri colou É nóis Tamo junto Everton Porra Família O importante é dar um salve Nos caras aí Que os caras Esse fortalece Juninho trabalhou E você já conhece É nóis rapaziada É isso Novidade 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 E em breve Mais novidades É isso aí Entendeu? Tamo junto Tamo junto Obrigado de diário Que goste pra gente E é nóis Mais um Adelaide O Demar foi da Marca Pica Caralho O Rio Menor Pega a dancinha Tchau 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 Tchau